O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria no recurso que determina se o então juiz Sérgio Moro foi parcial no processo do triplex do Guarujá, que resultou na prisão do ex-presidente Lula. A maioria dos ministros confirmou a decisão da segunda turma e considerou suspeito o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O julgamento no Supremo foi suspenso após pedido de vista do ministro Marco Aurélio Melo. No fim da sessão, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocaram farpas. Barroso acusou o colega de ter manipulado a jurisdição do caso. Agora, o placar está em 7 a 2, restando os votos de Melo e do presidente da casa, Luiz Fux. Se não houver mudança de votos, o plenário confirmará a decisão da segunda turma, que declarou o então juiz Sérgio Moro suspeito no caso do triplex. Após a sessão de ontem, o caso precisará ser retomado da estaca zero na Justiça Federal de Brasília. A suspeição de Moro vale exclusivamente para o caso do ex-presidente Lula. Rafael Braga, de Brasília, para o Jornal da Tarde. Música. Música.